Está funcionando, normal. Isso aqui se coloca até a hora. Olha, ela está bonitona, só dá uma lavada. É, só está suja, igual a gente falou. Misto quem teria. Está velha, cara. Isso aí é louco. Uma panelinha aí, olha. Presente aqui da galera. Hoje já ganhei um mês aqui, olha. Você tem certeza que vai querer essa sanduicheira? Hã? Você tem certeza que vai querer essa sanduicheira? Aham. Estava guardado para mim isso aí. Valeu, mais uma vez, obrigado. Obrigado, gente. Falou, bom feriado para vocês. Tchau, tchau para você também. Tchau. Até mais. Demorou, valeu. Tchau, tchau. Ok, tá bom. 혼� bath notes. PPhD Acabei de chegar aí do trampo. Faço eiro com meus presentes aqui. Estacionei na minha bike nova, agora estou motorizado. É, vim trazendo um sacolão aqui de presente. Bike nova. ganhei uma panela de gohan elétrica, uma panelinha pra fritar as coisas e uma sanduicheirinha de um sanduíche perfeito pra mim e aí ó, ó o bike bonitona né mano, essa branquinha não, essa peitinha aqui mas na real achei ela até mais a cara minha cara, pequenininha aquelas que dobra dobrável tá com um pouquinho ferrujado tá sem freio sininho com bússola as lanterninhas tem que trocá-la mas ó o naip pretinho aquelas pequenininhas que dobra dá pra eu viajar pra outros estados e botar dentro do trem, tá ligado não é aquelas pra descer a montanha que eu tava querendo mas no fundo essa aqui vai pra agora vai cair muito melhor e dá um trato nela comprar outro negócio pra tirar ferrugem e cara e como que a bike salva mesmo quando eu cheguei no Japão meu apartamento é 25 minutos da fábrica né a pé e quando eu cheguei eu tava de boa o pessoal falava que era longe eu falava ixi tranquilo e tal tava indo feliz pro trampo andando só que cara depois você começa a trabalhar 12 horas em pé as pernas doendo eu comecei a ver o quanto que fica longe meia horinha aí meia horinha pra ir aí pra você ir num supermercado meia horinha já dá uma hora aí pra você voltar mais uma hora aí já é duas horinhas que você putz cara e eu vejo o quanto que a bike é praticamente essencial aqui no Japão, tá ligado? então é isso aí pra quem também tá chegando no Japão pode botar como prioridade é uma bicicleta pra andar demorou? é isso aí ó estacionamento das bikes agora eu tenho vaga aqui tio, vai lá nunca achei que ia ficar tão feliz assim de ganhar panelas e... então aí um salve e muito obrigado a Bruna e o Cleberson os braços aí da fábrica aí que salvaram apresentar e uma das coisas também um dos principais fatores assim de eu tá tão bem também é a ajuda da galera cara, pô tô recebendo muita ajuda aí desde lá do Brasil da Maria que... da agência de viagem que me ajudou com dinheiro com passagem aérea né, vixe o Hermes que também me prestou dinheiro aqui do Japão meu brother é... porra a galera dando presente o pessoal do Brasil também os amigos mandando ideia e vamos que vamos e sempre mais motivado aí pra... pra ajudar também, né quando a gente é ajudado a gente sempre quer também fazer pelos outros então acho que é assim que a gente vai chapa nois no Japão é isso aí e aos poucos vamos arrumando a casinha ó demorou vamos desenbrulhar lá já tem rango, hein valeu chapa nois bom dia bom dia Japão boa noite Brasil bom dia galera ó seguinte sabadão de folga tô dando o primeiro rolezinho de bike porra vai que é vida hein cara agora ampliou o horizonte dá vontade de ir pra vários lugares virar em várias ruas porque a pera meio que você tinha que ir meio certeiro, né você não podia ficar experimentando de bike você vai que vai agora você entra numa rua sai na outra volta então agora vai ser mais da hora pra eu desbravar consequentemente os horizontes vão se ampliar eita porra tá sem freio aqui esse bike caralho sem freio é foda mas é isso aí galera agora o rolê vai se ampliar e vem com nós caralho bagulho sem freio agora que é é Japão na boleia rapaz Japão sem freio vai ser o novo eslogan do chapa nois no Japão é isso aí filosofia da bike sem freio se a vida não para não tem freio é melhor sair devagar pra apreciar e não não bater de frente e não causar um acidente não causar nenhum acidente é isso aí vamos que vamos sempre pra frente e devagar estamos chegando aqui no parque eu acho o Rojo Parque aqui de Komatsu tem umas laricóides aqui vamos ver se aqui que é o parque da Sakura que as meninas estão o bom dessa bike é que ela é pequenininha você anda no meio das pessoas de boa eu vou deixar minha bike aqui sem cadeado mesmo ó biblioteca ali vamos dar uma andada nesse parque aqui ver se a gente acha as meninas legal descobrir esse parque pertinho de casa demais olha o vibe estão partindo já estão partindo e olha que louco isso aqui que a japonesada faz eles literalmente moldam a árvore pra ficar do jeito que eles querem um pouco veio dessa cultura do bonsai de controlar a árvore e tal a natureza tem gente que não gosta dessa filosofia mas o resultado é muito foda isso não tem como olha eles botam cada tronco desse segurando uma parte da árvore muito louco apoiando cada pedacinho do jeito que eles querem que fique por isso que fica tudo assim bonito aí ó a Jéssica achou uma pétala no meu cabelo disse que disse que é sorte sorte coisa boa já começou bem então aí chegamos na sessão boa aqui a sessão das laricas e aí várias coisas gostosas fritas e é isso que a gente encontra aqui pepino no palito tem um que eu quero comer eu acho que vou até experimentar que é isso aqui é tipo um crepe no hachi um monte de leguminho vou experimentar um desses o cheiro tá bom demais aqui essa área aqui e a fila tá grande aqui parece que é coisa boa olha que louco isso aqui quando bate o vento cai as pétalas parece neve olha que da hora e e é isso pô aqui do lado de casa um parque desse dá vontade de deitar aí na grama e ficar até ficar dormindo aí descansando bebendo e é meio que isso que os japas vem fazer aqui né então é isso não tem muito que descrever mas sentir esse flow aí e eu deixo aí vocês com essas imagens aí aqui no terraço deu essa coragem de cima agora a cidade de Kumatsu dá um bisão dando mais uma reforçada nas montanhas que daqui dá pra ver elas todas olha lá então fica aí com as montanhas pra finalizar caraca demais hein a vibe isso aqui com música rapaz isso aqui com música o negócio fica doido vou fazer esse clipe pra vocês solta o play aí DJ e curte esse rolê com nós solta a voz que duas longas tem muito procedimento no flow do curizinho remando sobre o cimento as minas de lacinho laçando junto com o vento família interessante registra o momento que moleque de bet rebate bola no camping trai de sola diz que joguera de angola na lanchonete sobe e desce só pra ver como é que a lua é lá de cima na lanchonete sobe e desce só pra ver como é que a lua é lá de cima privado com sete espada de Jorge ninguém me encosta de Ronda eu vou costa costa de rolê pela cidade protegido pela escuta e defendido pela espada quem não deve não treme quem não deve não treme só segue em frente quem não deve não treme só segue em frente quem não deve não treme só segue em frente quem não deve não treme só segue em frente Eu vou chamar de esquina em esquina Esse se orienta da linha na pipa Eu vou chamar de esquina em esquina Esse se orienta da linha na pipa Que a simplicidade da melhoridade Da vontade de comemorar Que a simplicidade da melhoridade Da vontade de comemorar E aqui a gente encerra Deitado no pé da árvore Então é isso aí Tchau para nós no Japão No flow do gurizinho Desse jeitão Valeu Eu vou chamar de esquina em esquina Esse se orienta da linha na pipa Eu vou chamar de esquina em esquina Esse se orienta da linha na pipa